Amiguinhos, você não está no canal oficial do Master Podcast, então confira o canal oficial do Master Podcast e o Cortes do Master que está no link na descrição desse vídeo aqui. ... da sociedade. O problema com isso é que ela é de fato uma decisão antidemocrática. Então, por exemplo, a partir do momento que eu chego para você e falo, você não vai poder votar nele porque eu acho que ele não tem o preparo para te representar, eu estou cerceando a tua liberdade de ser representado por ele. Não sei se ficou muito difícil, mas basicamente é o seguinte. Se eu quero votar no Tiririca, que teve que fazer quase que uma prova de alfabetização para ser deputado, por que eu não posso? Quem é você para dizer que eu não posso? Então, a transformação não deve vir de cima para baixo mesmo, porque se você dá esse poder, você começa a abrir uma brecha para eu falar assim, Não, Vinheter, você não pode votar numa pessoa só porque ele é um bom músico, por exemplo. Você tem que votar numa pessoa que tenha o cabelo desse jeito, a altura desse jeito, parará, você começa a restringir a democracia. Então, a verdadeira transformação, cara, e essa é a má notícia, ela é difícil, porque ela é de baixo para cima. Você tem que convencer as pessoas para que não votem imbecis. E isso é difícil, cara. Eu mesmo, cara, uso palavras fortes assim, mas é verdade, cara. Mas o imbecil, ele se identifica com outros imbecis e acaba votando nos imbecis. É difícil dizer isso, mas, cara, nós vivemos num... Vou dizer para você assim, não em tom de arrogância, mas em tom de responsabilidade. São Paulo é o estado que é a locomotiva do Brasil. São Paulo é a cidade mais ainda, ele sempre foi. O deputado mais votado de São Paulo foi o Tiririca em 2010, cara. Nós estamos falando, assim, do melhor... Não, mas o Tiririca já é um... os caras votaram no Tiririca, é uma forma de... eu acredito que seja uma forma de protesto. É, mas é uma forma burra de protesto, né? Você votar num cara que está falando, ah, pior do que está, não fica. Você jogar teu voto no lixo, é... você não levar a sério o processo eleitoral e falar, ah, vou fazer um voto de protesto, vou estar nesse cara que se apresenta como um palhaço e sem proposta nenhuma. Você está elegendo um cara que puxou, por exemplo, dois condenados ali por corrupção, né? Você está elegendo um cara que votou contra, por exemplo, o impeachment da Dilma. Você está elegendo um cara que provavelmente não representa as tuas ideias. Então, até esse voto de protesto, por ter sido feito de uma maneira burra, mostra como o nosso problema é... ele é enorme, cara. A gente acha que, por exemplo, a gente fica muito nesse debate, muitas vezes ideológico, muitas vezes até trocando ideia do que está na ponta da pirâmide, né? Fazendo conta de imposto e falando aqui de TCMD que o dólar quer aumentar e pá, 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 pá. E, na verdade, muitas pessoas, infelizmente, ainda voltam naquele jeito assim, ah, é amigo do fulano de não sei o que, pô, volta nele então. Não, cara. Não é assim. Não é assim, cara, sabe? Vê as ideias do cara, né? Inclusive, o Kid Bengala está aí candidato para um aviador grande. Nenhum preconceito contra o que esse cara faz para viver, mas eu gostaria de saber as ideias dele. Por exemplo, eu gostaria de sentar com ele e falar, o Kid Bengala, fala uma coisa para mim. O que você acha de TCMD? Ele não deve nem saber. Então, assim, é muito triste que você tenha pessoas assim lá. Não, aliás, nós gostaríamos de convidar aí o Kid Bengala, e se quiser vir no nosso programa aí, explicar a sua forma de governo, nós nos interessamos. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu quero saber do Mamãe Falei, que é o seguinte, ele é o principal candidato do Instagram, do Facebook, você já está em primeiro lugar, provavelmente, com os jovens, que você representa uma nova era da política, o MBL e tal e coisa, isso todo mundo já sabe. O que você vai fazer para convencer as pessoas que não acessam a internet, que foi aquele cara que votou no Tiririca? Como que você vai chegar nele sem parecer arrogante, elitista, esquisito, estranho, para o pessoal que não tem acesso sequer ao Instagram e ao Facebook? Foi uma excelente pergunta. Na verdade, hoje, a capilaridade do celular é incrível. Se você entra uma vez, cara, se você tem uma ideia, eu fui na favela da Rocinha e um cara lá estava... Puta, Arthur, tá tipo... Uma vez eu fui para Natal, cara, nas facções de tecelagem ali das empresas do Flávio Rocha, que ele estava tendo um problema com o Ministério Público, a gente foi fazer um vídeo lá e os caras de dentro da tecelagem... Então, a capilaridade da internet, ela é real. Agora, existe...